Agora vamos de Campeonato Brasileiro da Série B, Sampaio venceu e saiu, saiu da zona de rebaixamento, vamos conferir. No final de semana, Sampaio Correia derrotou o Atlético Goianiense por 2x1 e saiu da zona de rebaixamento. Danielzinho cobrou falta na medida e achou Joécio, que cabiciou e colocou o Sampaio em vantagem, 1x0 no placar. No segundo tempo, Dragão conseguiu o empate, após cruzamento rasteiro, Joécio tentou o corte e jogou contra o seu próprio patrimônio. Jogo empatado, 1x1. Aos 42 minutos, o Sampaio marcou o gol da vitória, Juninho cobrou falta, o goleiro bateu roupa e Maracás estufou as redes, 2x1. Com o placar, o time do Sampaio chegou aos 32 pontos, já o Dragão está na sexta colocação com 45 pontos. Na próxima rodada, o Sampaio Correia encara o Londrina em casa. O Atlético Goianiense visita o Brasil de pelotas.